Música Residencial Flor do IP Senador Canedo Mas cadê os IPs? IP por aqui só no nome O que tem de sobra mesmo no bairro é mato Muito mato Música E onde tem mato alto tem gente pulando dessa altura E com razão, afinal de contas Mato alto atrai um monte de problema Música Música Lote com mato alto Mato é ponto certo para o descarte clandestino Lixo aqui é mato Música Que acumula água Vira maternidade Para o mosquito Música Música Que a prefeitura não vem para fazer a limpeza Não tem nenhum morador que vem aqui Já teve uma pessoa que foi dona aqui Eu nunca nem conheci ele Porque nunca apareceu aqui Então hora por outra Quando o mato seca Quem toca fogo é meu marido Aí você pode entrar aqui no mato Para você ver Tem vazio com água Tem foco de dengue Ontem mesmo ele Terça-feira ele estava de fogo Ele deu uma roçadinha aqui Mas ele não consegue fazer tudo Porque ele só tem uma folga na semana Mas ele já pegou dengue aqui Vocês estão com medo Lógico de pegar também Com certeza Sabe quem gosta de mato alto também Cobra, escorpião Animais peçonhentos Eles ficam escondidos Em locais úmidos Música Tem muito inseto né Tem escorpião Tem cobra E eu tenho dois nenê gemos né E pode entrar para dentro da casa da gente Então eu queria que a prefeitura Tomasse providência E o bandido Ele adora isso aqui Ele fica escondido no mato E quando passa alguém Sobretudo mulher Ele aparece do nada E ataca Eu tenho medo de bandido pegar eu Estrupador Porque eu já tenho mais Não sei quantos anos Que eu não tenho marido mais né Moro sozinha Mas meu filho Eu fico pensando E tem mais um problema Os lotes baldios com mato alto Deixam o bairro uma feiura Desvalorizam os imóveis Afinal de contas Quem está na cidade Não quer morar no meio do mato Concorda? Música Fica horroroso né E outra coisa aqui É esse loteamento aqui Eu acho assim Muito caro né As prestações desse lote Melhoria não tem Como você está vendo Nós não temos melhoria aqui Nós não temos segurança aqui E o mato está atravessando De um lado para o outro Igual você está vendo Esses lotes tem donos E a responsabilidade De limpeza e roçagem É deles Mas se eles não tem consciência A prefeitura Tem que tomar uma atitude No buraco que tem Não desce com a máquina Não quer rolar com a assadeira manual Aí tem que limpar Porque igualmente Eu comprei esse age aqui Entretanto eu comprei já com a casa Para mim melhorar Porque você não tem que comprar Um lote para construir Aí assim Igual esse matão desse aqui Igual tem menino pequeno E tudo aí Tem vizinho aí Que reclama Tem do fundo Tem do lado de cá Lá de baixo Aí pega uma dengue Pega uma cobra Pica aí Música O Honda Record Vai ficando por aqui Eu vou embora Antes do mosquito da dengue me picar Com a palavra A Prefeitura de Senador Canedo Música 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 Música